Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos destacar uma unidade de combate muito pouco conhecida da maioria das pessoas. Refiro-me às temidas mulheres pilotos soviéticas, conhecidas como as bruxas da noite. Música O 58º Regimento Feminino de Bombardeiros Noturnos foi criado em 1942 e tinha por objetivo bombardear as posições avançadas alemãs no interior da União Soviética através de ataques noturnos. Música O Regimento era inteiramente composto por mulheres, tendo sido criado pela Coronel Marina Raskova e era liderado pela Major Yevdokia Berchanskaya. As operações começaram no início de 1942, com as aviadoras pilotando os obsoletos aviões Polikarpov PO-2. Eram aviões construídos em 1928, feitos de madeira e tecido, muito lentos, relativamente frágeis e com muito pouca capacidade de carga, A única grande vantagem desse avião era que a sua velocidade máxima era inferior à velocidade mínima dos caças alemães Messerschmitt Bf 109 e Focke-Wulf FW 190. O que significava que para atingir um Polikarpov PO-2, os pilotos alemães corriam o sério risco de perderem sustentação em voo e caírem. Decolavam após o anoitecer, que atacavam seus alvos sempre depois da meia-noite. Na fase final de aproximação, desligavam os motores e planavam em direção ao alvo. E tudo aquilo que os alemães ouviam, aterrorizados, era o zumbido do vento passando pelas asas dos obsoletos biplanos. Para os alemães, esses zumbidos tênues e fantasmagóricos, lembravam o som do vento nas vassouras das bruxas, das histórias infantis que ouviam quando eram crianças, surgindo daí o apelido de As Bruxas da Noite. Entre 1942 e 1945, as bruxas da noite realizaram mais de 23 mil missões de ataque, lançando mais de 20 mil toneladas de bombas, sobre os assustados soldados alemães na frente oriental. Como voavam a muito baixa altitude, as aviadoras não usavam paraquedas, o que significava a morte certa, em caso de ataque ou avaria no motor. O regimento aéreo das bruxas da noite era o único composto inteiramente por mulheres, desde as mecânicas da manutenção, passando pelas planejadoras das missões, até as próprias aviadoras. Não havia homens nesse regimento. Durante a guerra, cerca de 30 mulheres aviadoras perderam a vida, vítimas de acidentes ou ataques alemães. Eram mulheres bravas e corajosas, que se sacrificaram numa autêntica guerra de vida ou morte contra o invasor alemão.